No vídeo de hoje eu vou revelar o nome do bebê. Oi gente, tudo bem? Vocês me pediram tanto por esse vídeo, né? Estou super feliz de vir aqui hoje revelar o nome do bebê. Eu vou contar pra vocês o nome do bebê. Eu recebi muito direto no Instagram. Muitos comentários por aqui também me perguntando qual ia ser o nome do bebê. Mas eu, como uma boa grávida, mudo de ideia assim muito constantemente, eu diria. E a gente fica um pouco confusa com algumas coisas. Eu não estava tão confusa quanto ao nome, mas eu falei, vai que eu mudo de ideia. Então eu falei, vou esperar um pouquinho chegar aí nos seis meses, que eu já estou super adaptada a chamar o bebê pelo nome pra contar pra vocês. E daí teve muita gente que me perguntou assim, Ah, e aí? Você tem algum nome na cabeça desde criança? Que você pense em como chamaria seu filho? Quer homenagear alguém? Como que vai ser essa história do nome, né? E aí eu vou contar pra vocês um pouquinho da história do nome do bebê. Eu fui viajar pro Rio de Janeiro uma vez com o meu marido, na época ele era meu namorado. Acho que até foi a nossa primeira viagem. E a gente estava fazendo os passeios turísticos pelo Rio. Indo ao Pão de Açúcar, fazendo todas aquelas coisas. E tinha um casal de gringos fazendo esse passeio com a gente, que tinha um filhinho. E eu me encantei pelo nome do filhinho deles. Eles ficavam falando o tempo inteiro e eu fiquei com esse nome na cabeça durante todo esse tempo. E a gente sempre brincou aqui em casa, assim, né? Eu sempre falei, se eu tiver um filho, se for um menino, o nome dele vai ser esse. E esse nome ficou na minha cabeça, batendo ali por muito, muito tempo. E eu sempre achei que eu fosse ser mãe de menino. Então, era esse mesmo o nome, assim. Eu que defini, mas eu mesmo, meu marido não participa tanto dessas coisas, assim, infelizmente. Mas ele gosta do nome também. Mas eu que escolhi o nome. E o nome é Mateu. E aí eu vou explicar um pouquinho, rapidinho, sobre o nome. Mateu significa dádiva de Deus, presente de Deus, bênção de Deus. Pra quem não sabe, Mateu é a variante do, em italiano, do nome Mateus, né? Em inglês é Matthew e em espanhol é Mateu. Aí no português fica Mateus, né? E em italiano é o Mateu. Eu adoro nomes italianos, assim. Sempre quando alguém me perguntava, eu falava que eu ficava entre Mateu e Pietro. Eu adoro Pietro também, acho muito lindo. Eu gosto muito de nome italiano. De menina também. Eu gosto de nome italiano, que Giulia. Eu sempre gostei desse nome. Mas contando um pouquinho aí mais da história do nome Mateu. São Mateus, né? Vamos falar em português agora o nome. São Mateus era um dos apóstolos de Cristo. Antes de ser São Mateus, ele tinha o nome de Levi. Ele era um cobrador de impostos. Tanto que São Mateus é o padroeiro dos contadores, pra quem não sabe. E a partir do momento que ele conheceu Jesus, ele deixou de cobrar impostos das pessoas. E foi seguir Jesus. Então, ele virou um dos apóstolos de Cristo. E levou o nome de São Mateus, né? Pra gente aqui no Brasil é São Mateus. Daí eu vou ler aqui a origem do nome, né? Porque a gente chama de Mateus, mas só pra gente entender. Ele tem a origem hebraica. Esse nome que era de... Eu vou deixar tudo escrito aqui, ó. Matia. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Porque eu não sei falar hebraico. Depois passou pro grego... Matitaius. Matitaius, eu não sei falar isso. Tá escrito aqui. E depois derivou pro latim, Mataius. E aí a gente tem as variantes, né? Que ficou em italiano. Aí, Mateu. Aquele aplicativo que eu falei do gravidez positivo, né? Ele tem uma lista de nomes pra quem quiser escolher o nome do bebê. Tá confuso aí. Você coloca lá nomes brasileiros, nomes italianos, nomes franceses, nomes americanos. E aí você tem uma lista de nomes de menino ou menina pra você escolher. Fica super legal que você coloque lá os que você mais gosta. E aí fica mais gostoso de escolher, né? Quando você vai vendo. Eu já tinha esse nome na cabeça. Então ele me lembra uma criança que eu gostei muito de ver, assim. E um nome que era tão diferente pra mim. Porque na realidade a gente já ouviu esse nome antes. Que foi personagem do Thiago Lacerda em 1999. Na novela Terra Nostra. Mas eu nunca me liguei, assim, no nome. Nunca ouvi nenhuma outra criança chamada a não ser esse gringo. E eu não gosto muito de nome muito comum, assim. Não sei, não queria colocar um nome muito comum. E eu escolhi esse. Espero que vocês tenham gostado de ficar sabendo aí do nome. Nome é uma coisa muito pessoal. Então tem gente que vai gostar. Tem gente que não vai gostar. Cada um tem sua opinião. Só comentem se for coisas positivas. Porque é o nome do meu filho, por favor. Mas cada um tem o seu gosto, né? Então queria só dividir com vocês aí o nome, né? Agora que a gente já tá aí mais próximo de chegar ao terceiro trimestre. Então já é seu nome mesmo escolhido. E tudo vai ser baseado aí no nome. Um beijo. Deixem um like super especial. Se inscrevam no canal. E até o próximo Diário da Gravidez. Tchau! Ah, pra quem queria ver minha barriga, que pediu. Vamos lá. Estamos lá. Tem gente que pede, gente, pra eu mostrar. Tá aqui a barriga. Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto